Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Houve vazamentos hoje, não é sobre o Dragon Ball Legends, mas sobre o Dragon Ball Super. Vai haver um novo filme, senhoras e senhores, pra 2022. E de acordo com esses vazamentos que vieram do próprio site da Toei Animation, no dia 9 de maio agora, vai soltar o trailer desse filme. O anúncio do filme Dragon Ball Super 2 teria vazado no site oficial da Toei Animation Europa. Segundo informações, o anúncio oficial do filme será feito no dia do Goku, que é 9 de maio. A página de confirmação para o novo filme do Dragon Ball Super continua de pé no site oficial da Toei Animation Europa. Possivelmente teremos novas informações de registro em breve. O que vocês acham, senhoras e senhores, será que é uma continuação do filme do Broly? Ou será que vai ser um filme com novos personagens? Relembrando que, quando foi lançado o filme do Broly, já houve propaganda dentro do Dragon Ball Legends e nós farmamos o Broly Fury antes mesmo do filme ser lançado. Depois que o filme foi lançado, veio pro Legends o Burner com o Broly Full Power com transformação pra gente fazer summon. E mais pra frente, o Godita com transformação em Super Saiyajin. De acordo com os vazamentos, no dia 9 de maio agora, no domingo, o trailer vai ser disponível. E assim que ele sair, eu vou fazer um react desse trailer do novo filme aqui no canal com vocês, beleza? Pra terminar o que foi dito nesse site, segundo informações anteriores do editor-chefe da V-Jump, no momento estamos nos preparando para o próximo filme de Dragon Ball. Broly era extremamente poderoso, então achamos que as coisas provavelmente tomarão uma direção completamente diferente da próxima vez. Sugere então que o Broly possa ficar de lado. Vai ser uma história totalmente diferente, com novos personagens. Tô curioso, senhoras e senhores, tô curioso. Eu vou ficando com o vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo acesso até os próximos vídeos e salve!